Salve Maria! Hoje no programa Bom Dia com os Arautos, comentaremos algo totalmente diferente. O testemunho, um belíssimo testemunho de uma dupla missionária dos Arautos que percorreu o sertão nordestino do Brasil. Um belo dia, eles visitaram uma senhora nestes sertões, que havia passado por um problema de saúde muito grave. Ela havia amputado totalmente as duas pernas. A senhora, muito católica, fervorosa, correspondia com os Arautos e até era madrinha de um seminarista de nossa instituição. Quando os missionários chegaram lá para visitá-la, levaram uma imagem de Nossa Senhora, ficaram muito impressionados com a paz e a serenidade daquela senhora no meio de tantos sofrimentos. Terminado o encontro com aquela sofrida benfeitora, seus familiares contaram a visita que ela recebeu logo após a cirurgia de suas três melhores amigas. Quando estas entraram no quarto para consolá-la, fizeram um instante de silêncio e depois desabaram a chorar. A senhora, deitada na cama, recém-operada, perguntou às três amigas por que elas estavam chorando. E elas, mal conseguindo falar, só diziam que era por vê-la naquele estado com tanto sofrimento. Ela, então, levantou lentamente a mão e apontou para um crucifixo que tinha na parede de seu quarto e disse, Por favor, não chorem não. O que aconteceu comigo não é nada pelo que aconteceu com ele. Ele sim sofreu e, além de tudo, era inocente. Eu estou aqui, sou uma pobre pecadora e mereço isso pelos meus pecados. Mas ele não merecia e era o próprio Deus. Comentavam os missionários que raras vezes tinham visto, por tantos lugares onde passaram, tanta fé e tanta resignação com as provações e sofrimentos permitidos por Deus. Vamos pedir neste bom dia, esta bela disposição de alma, causadora de tanta paz, serenidade e força para suportar as dificuldades, a resignação e humildade cristã. Bom dia! Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Amém. Amém.